Olá, muito boa tarde pra você. O Manchetes Noticidade está no ar. E a gente começa essa edição mostrando a dor de uma família em Sorocaba. Depois de seis dias sentindo contrações e mesmo assim ser dispensada por médicos, jovem de 15 anos dá à luz no hospital regional. O bebê não sobreviveu. A família suspeita de negligência médica. A criança foi enterrada hoje. Somente familiares compareceram ao enterro no cemitério Santo Antônio, Zona Norte de Sorocaba. Com nove meses de gestação, o bebê pesou 3,6 kg e mediu 51 cm. A morte, de acordo com parentes, foi causada por atraso no atendimento. A gestante de 15 anos foi trazida ao hospital regional de Sorocaba com fortes dores no dia 31 de dezembro. Segundo a tia dela, os médicos se recusaram a fazer a internação e mandaram a adolescente de volta para casa. Nayara diz que não teve problemas ao longo da gestação, mas desde o dia 31 enfrentou fortes dores e falta de ar por conta da asma. Mesmo assim, os médicos teriam prolongado a espera por parto normal. Eles ficaram tentando forçar ainda, mandavam ir para o banho, aí eu ia e eu não aguentava, ficava gritando, me largavam sozinha. Eu falei, ela tem asma, aí nisso começou a atacar a asma dela. Daí ela pegou e falou assim, ela aguenta um parto normal sim, porque é o primeiro filho. Eu falei, ela não aguenta, pelo amor de Deus. Ela vai morrer, a criança vai morrer, faz um parto cesárea. E ela falou para mim, eu não vou fazer. A cesárea só foi realizada na noite de domingo, dia 5. Um pouco antes da cesárea, eles fizeram o cardiotoque e viram o coração, o Daniel ainda estava batendo, mas estava fraquinho. Eles só fizeram a cesárea praticamente porque o cordão estava enroscado, porque se o cordão também não tivesse enroscado no pescoço, eles não tinham feito a cesárea. Foi registrado o boletim de ocorrência no terceiro DP. De acordo com a família, os médicos não confirmaram se o bebê nasceu vivo. Eu entrei, ela já tinha ganhado a criança, a criança já estava numa mesinha, eles estavam tentando reanimar a criança. Daí foi quando eu dei o remédio para ela, que eu sentei, que eu vi a criança toda roxa. E ela perguntava e eu não sabia o que falar para ela. Daí, daqui a pouco, deu coisa de 15 minutos, a médica veio e falou que fez de tudo, mas não tinha conseguido que a criança tinha falecido. Foi negligência deles, porque se fosse feito antes, a criança estava viva hoje. Estava no colo dela, não estava enterrado. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. Manifestantes bloquearam a rodovia Raposo Tavares por cerca de três horas na noite desta segunda-feira em Mairinque. Eles ficaram revoltados depois que uma mulher morreu depois de ser atropelada no trecho. Vizinhos e parentes da vítima usaram galhos e um sofá para fechar a rodovia às sete e meia da noite. Provocaram quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da Raposo Tavares. Moradores do bairro Roda de Carroça estavam indignados com a morte da moradora Valéria Dias, de 25 anos, atropelada na tarde desta segunda-feira. Valéria foi atropelada ao voltar do trabalho, enquanto estava no acostamento naquele trecho da rodovia. Ela foi atingida por um carro que seguia no sentido interior. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmam que o motorista parou para prestar socorro. Este primo da vítima passou pelo local instantes depois do acidente. Valéria foi socorrida no pronto-socorro de alumínio, mas não resistiu. Os moradores decidiram então bloquear a via. Eles contam que os acidentes são comuns nesse trecho, principalmente por ser um ponto de parada de ônibus. Não é o primeiro acidente que acontece aqui, já são outros. Se não me engano, foi oito. Oito acidentes que aconteceram aqui, neste lugar, e não tem melhorias. Os manifestantes pedem passarelas e redutores de velocidades, no trecho de velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Para liberar a via, eles queriam conversar com um representante da concessionária que administra a rodovia, com a presença da imprensa. Nós queremos um acordo com ele aqui, que ele garanta que ele vai começar essa obra aqui, ou vê o que vai fazer rápido. Isso tem que ser uma discussão técnica, como eu disse, dentro de um cronograma, nós vamos abrir todas as possibilidades e juntos desenvolver aqui algo que seja bom para todos. A rodovia foi liberada, quase três horas depois do início do bloqueio. É aí uma reunião entre familiares e representantes da concessionária que administra este trecho da rodovia Raposo Tavares. Está prevista para hoje, às cinco da tarde, em Barueri, na sede da concessionária. O motorista que atropelou Valéria deve responder por lesão corporal e, por enquanto, depois no fim do inquérito, ele pode ser indiciado por homicídio culposo. Ele foi liberado da delegacia. Segue em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba o mecânico de 52 anos que foi agredido com machadadas pelo próprio sobrinho que tem problemas psiquiátricos. O caso foi no bairro São João Velho, em São Roque. Segundo a polícia, o jovem de 24 anos está preso em uma cela separada da cadeia da cidade e deve ser pedido à justiça a internação dele em uma casa psiquiátrica. Um homem foi detido suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos no Jardim Santa Lúcia, em Sorocaba. Segundo a polícia, depois de o suspeito tentar estuprar a menina, a esposa dele tentou socorrer. Mas o homem agrediu com tapas e ameaçou as duas de morte. Depois ele teria ido até a casa da enteada e também a ameaçou de morte. Foi elaborado o boletim de ocorrência de flagrante de estupro, agressão e ameaça. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. O tempo continua abafado e pode chover hoje na região. Sorocaba tem mínima de 20 e máxima de 30 graus. Veja a previsão para outras cidades. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Mesmo a previsão para Votorantim. Porto Feliz registra a mínima de 21 graus. Capela do Alto tem mínima de 19 e a máxima não passa dos 31 graus. Olha só o susto. Um carro caiu em buraco hoje pela manhã no Parque Esmeralda, em Sorocaba. De acordo com o SAI, responsável pelo sistema de água e esgoto da cidade, isso aconteceu por conta de uma erosão causada por um vazamento. De acordo com a autarquia, o carro já foi retirado e equipes estão no local para manutenção do buraco. Sobre os danos no veículo, a orientação é que o proprietário formalize o pedido de ressarcimento ao SAI. E ainda falando sobre a autarquia, o SAI orienta os moradores do bairro Genebra a economizar em água. É que por conta de uma manutenção na rede elétrica, o abastecimento de água no bairro fica interrompido hoje, até as quatro e meia da tarde. A gente muda de assunto agora e fala de trabalho. O PAT de Sorocaba bateu recorde de contratações no ano de 2013. E a boa notícia, a expectativa é que 2014 seja melhor ainda. Pedro Leão. O PAT ajudou a inserir mais de 11 mil pessoas no mercado de trabalho. Esse número superou as expectativas, que girava em torno de 10 mil postos. E os detalhes eu converso agora com Geraldo Almeida, que é secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretário, qual o setor que mais contratou? Sorocaba, pela pungência, é o setor industrial. Ele acabou contratando 44% dessas vagas, foram para o setor industrial. Só que o setor industrial acaba puxando os outros setores da economia. Depois você tem a serviço, comércio e depois a agricultura. Mas é um ciclo virtuoso que acabou acontecendo com Sorocaba. E qual o perfil dessas pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho? As do setor industrial foram principalmente as pessoas na área da produção. Que são os alimentadores de produção, os programadores em máquina, ajustadores. No setor de comércio foram balconistas, recepcionistas. São pessoas que hoje, com as aberturas do shopping, precisaram ser contratadas. E os serviços são as pessoas que vão acabar trabalhando junto com as indústrias. E qual a meta para 2014? É crescer, a prefeitura melhorar o atendimento. Principalmente fazer a aproximação entre as empresas e as pessoas que estão procurando emprego. Mas essa aproximação também passa pela questão da qualificação. Muitas vezes você precisa qualificar essas pessoas para que elas entrem no mercado. E a prefeitura, através da Unitem, se preocupa com essa qualificação. Então, já para ajudar essas pessoas a conseguirem um emprego em 2014, quais são as vagas disponíveis hoje no Pátio de Sorocaba? Hoje você tem alimentador de produção, auxiliar de cozinha, comércio, balconista, recepcionista, telemarketing, eletricista, eletricista de manutenção. Então, são várias vagas que as pessoas precisam verificar entre o seu currículo, entre a ocupação e a profissão. As pessoas têm que desmistificar um pouquinho hoje essa questão. O mercado hoje é de ocupação e não de profissão. Muitas vezes você tem uma profissão que pode gerar várias ocupações e você acaba ficando de lado e não procurando esse emprego. Então, as pessoas têm que procurar se adequar. O que elas sabem fazer e o que o mercado está oferecendo. Ok, muito obrigado pelas informações. E o Pátio de Sorocaba fica na rua Coronel Cavaleiros, número 353, no centro, próximo ao Terminal São Paulo. Solidariedade. Voluntários de Sorocaba se mobilizam pelas mais de 40 mil pessoas que ficaram desabrigadas por conta da chuva no Espírito Santo. Veja como você pode ajudar com o Pedro Leão. Desde o início da semana estão sendo arrecadados produtos de higiene e limpeza para três cidades do Estado. E os detalhes eu converso agora com Sheila Katzer Bovo, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Sheila, por que só esses itens estão sendo arrecadados? Porque o pedido foi feito por um cidadão sorocabana que está morando no Espírito Santo. E de acordo com a defesa civil de lá, atualmente as necessidades são de material de limpeza, principalmente, e de higiene. Que produtos seriam esses? Olha, desde luvas descartáveis, botas, sabão em pó, detergentes, rodos, vassouras, todos os materiais que a gente usa na limpeza e também fraldas descartáveis e materiais de higiene pessoal. Além das doações, vocês estão precisando de voluntários, é isso? Exatamente. Tanto para a recepção, a coleta e armazenamento desses produtos, como também para as pessoas se mobilizarem, conseguirem entre seus amigos, seus vizinhos, os materiais e levarem em grupo para a sede da Guadamirim, que é a nossa grande parceira. Na rua Saliba Mota 260, que essa rua é a rua da Marginal do outro lado do rio, na altura da Padre Madureira. Quando as arrecadações serão enviadas ao Estado? Assim que a gente termine, na sexta-feira, no máximo até segunda ou terça-feira, nós estaremos enviando. Ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando que para enviar as suas doações, basta comparecer à sede da Guadamirim, que fica na rua Saliba Mota, número 260. Ajuda nunca é demais, né? E agora a gente fala do número de feriados deste ano. Por enquanto, já são 16 datas, incluindo os pontos facultativos. E o número pode aumentar ainda mais se o governo adotar a Lei Geral da Copa, que prevê folga nos dias dos Jogos da Seleção. A população comemora, mas o comércio, nem tanto. O recesso de fim de ano mal terminou e já tem gente pensando na próxima folga. Uma praia nesse calorão que está agora, no Rio, teve que cair bem, sim. Só que dos nove feriados nacionais deste ano, apenas cinco são em dias úteis. O de ano novo, que já passou, a Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho e o Natal. Os outros caem em fins de semana. Ainda há os feriados municipais e estaduais, que variam de acordo com cada região. Mas muita gente não gostou dessa notícia. O ideal seria se fosse durante a semana, né? Sem dúvida. De folga? Com certeza. Se você ficou chateado porque acha que vai descansar menos em 2014, ainda é cedo para reclamar. O Ministério do Planejamento estuda a possibilidade de haver mais feriados este ano. Durante todos os Jogos da Seleção na Copa. E se depender da matemática e do futebol, o país pode bater um recorte. Pelo menos, no número de folgas para os brasileiros. Somados os três jogos da primeira fase, ainda haverá mais quatro se o Brasil chegar à final. Nesse caso, serão 16 feriados nacionais durante o ano. A proposta já tem até torcida. O brasileiro é muito fanático do futebol. E me aconselha a feriado, todos irão parar. Quem não vai gostar são os comerciantes, né? E não vão mesmo. Eles dão o cartão vermelho para a ideia. Qualquer feriado é sempre impossível, porque é um dia de perda de venda, perda de faturamento. E aquela perda da venda naquele dia, você não recupera mais. É um gol contra para a economia brasileira. Só no estado do Rio, um dia de comércio fechado custa um bilhão de reais. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. Fique agora com o Marcel Capretzi, o Futebol Esporte Show. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com o Fernando Matos. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!